Olá pessoas, estou aqui para anunciar o grande ganhador ou a grande ganhadora de uma boneca preta personalizada da Era Uma Vez o Mundo, que foi o nosso concurso cultural. Desculpa a demora em falar o resultado, mas mês de abril e início de maio foi bem corrido, mas hoje eu consegui um tempinho e eu já tenho a resposta do pessoal da Era Uma Vez o Mundo, que a Jaciana com a sua equipe escolheram uma frase, uma pessoa, a frase de uma pessoa e... Quem será que foi? Quem será que foi? Quem será que foi? Quem? 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 Que vai ganhar uma bonequinha assim, linda também? Bem, a escolhida pelo pessoal da Era Uma Vez o Mundo, pela equipe Era Uma Vez o Mundo, foi a Luana Álvares. Aí Luana agora grita assim, ah, eu ganhei, eu ganhei! Vou ler aqui a frase da Luana, tá? A Luana tem uma filha, né? Uma filhinha de 3 anos e ela perguntou para a filha o que a filha sentia em relação a uma boneca preta, né? E a Era Uma Vez o Mundo achou bacana e por isso gostou da frase da filha da Luana, que é a Dandara Maria. Olha que nome lindo, Dandara! Ai, gente! A Dandara Maria. E a Dandara Maria, como toda criança, foi muito simples na sua resposta, mas bem objetiva, né? Ela diz, Pronto, gente! É isso! É simples desse jeito, né? É a identificação da criança em se ver na boneca, em ver sua cor, em ver os seus traços, o seu cabelo, numa boneca preta. Esse é todo o trabalho que a Era Uma Vez o Mundo faz com as suas bonecas para resgatar esse laço, né? Ou criar esse laço, porque a maioria das crianças negras ainda só tem bonecas brancas. Até é difícil você encontrar uma boneca negra numa loja, né? Se não for esses afroempreendedores que estão vindo aí criando bonecas negras, você quase realmente não tem um acesso fácil, né? Então, para muitas pessoas é até difícil. A pessoa, às vezes, quer comprar e é difícil achar, né? Você chega nas lojas, como eu falei, eu andei em Caxias e, tipo, várias lojas de brinquedo tem lá, lojas grandes, e não tinha nenhuma boneca preta. Nenhuma. Então, é um absurdo, é para se indignar com esse tipo de coisa, mas vamos lá, vamos para os afroempreendedores que estão aí fazendo as nossas bonecas pretas para resgatar a nossa identificação, a nossa autoestima e tudo o que isso traz. Todos os benefícios que vêm disso aí, né? Da gente se gostar, da gente ter uma referência, da gente ter espelhos, tá bom? Então, Luana Álvares, meus parabéns. Gente, você foi a ganhadora, eu vou mandar um e-mail para você e você manda de quem você quer a boneca preta personalizada, tá bom? E um beijo para sua filha Dandara, Maria, tá? Que deve ser uma... que deve ser não. É uma linda e maravilhosa que fez a frase que ajudou a mamãe a ganhar a boneca. E eu vou também dar uma boneca. A Era Uma Vez no Mundo vai dar uma boneca. E eu também vou dar uma boneca. É, porque eu nunca sei. Eu gostaria de dar para todas as pessoas que participaram, mas não dá, né, gente? Para todo mundo não dá. Porém, eu vou dar mais uma boneca. Então, a Luana ganhou uma. E eu escolhi... né? Foi muito difícil. É muito difícil o negócio de escolha, cara. E eu escolhi uma outra frase também que eu achei assim... Como é que eu posso dizer? Simples. Mas que disse também a essência do que é ter uma boneca preta. Deixa eu só procurar aqui no e-mail, tá? Quando a gente quer... É rápido. Achei. A frase foi a seguinte. É muito importante para a formação da criança. Pois é uma forma da criança se ver na boneca e se identificar consigo mesma na boneca. E ver que negros também podem ser bonecos. E não pensar que só existe um tipo de boneca e de pessoas no mundo. Né? É aquele lance. As crianças negras começam só a olhar para aquele tipo de boneca. E começam a achar que só aquele tipo de boneca branca é a bonita. Que ela não pode ser uma boneca. Porque a cor dela é isso. Porque o nariz dela é aquilo. E o cabelo é aquilo outro. Então, é... O espelho, ele... É aquela coisa assim. Um espelho... Como é que eu posso falar? Distorcido, né? Você se olha no espelho desde criança e você não consegue identificar. Não consegue ver uma coisa bacana. Porque todas as suas referências é contrárias ao que você é. Né? Então, também gostei dessa frase. É da Rose Costa. Então, eu vou dar uma boneca para a Rose Costa. E ela também vai escolher para quem é. Então, foi isso. Duas ganhadoras aqui. Muito, muito obrigada mesmo vocês que participaram. Tá? Agradeço de coração quem compartilhou o vídeo. Para que outras pessoas pudessem mandar suas frases. Beijoca para vocês. Obrigada a Jaciano, Leandro e a equipe da Era Uma Vez O Mundo. Parabéns por esse trabalho tão bonito de vocês. E por terem também doado uma boneca. E participado comigo desse concurso cultural tão bacana. Beijo para todos. Tchau, tchau. E até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.